Aqui galera, já que nós não temos um caminhão grande, nós vamos se virando aqui ó, tá vendo? Fui buscar as portas, caixa de porta, um pouco de brita, entendeu? Vende tudo um pouco, não é não meu amigo? É isso aí, o importante é fazer a casa de vózinha A obra tá bem encaminhada, a equipe sua tá trabalhando a todo vapor, né? É isso aí Muito bom o processo, né? Pra quem começou esses dias, acho que 5 dias hoje é 4, né? O que é que tá achando aí da equipe aí? Muito boa, adianta o serviço, né? Sua equipe tá de parabéns, né? Por esses caras que... É o que nós temos melhor pra hoje, hein? Com certeza Olha lá como é que já tá Ó, coberta, viu? Bonita a minha casinha, viu? Coberta já Quanto dia de obra? Acho que se não me engano hoje é o 5 dia hoje, né? O quinto dia, não é isso? Mas não terminou ainda não, hein? Não, tem muito ainda pra frente, né? Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira Que dia começou? Começou segunda, não foi? Foi, segunda-feira 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 Tá bem encaminhado, graças a Deus, né? É isso aí Segunda-feira começamos a marcar, não foi? Começamos a marcar, né? Mas trabalhar de verdade foi terça-feira Terça-feira, viu também? Isso Segunda-feira veio só a marcação Perfeitamente Olha aí, ó As caixas de porta, porta A equipe aí é show, viu? A encanação Então vamos mostrando passo a passo Com certeza Acompanha o nosso canal Vamos acompanhar no canal Aqui no canal Sertão Brasil Vai ter alguns vídeos E no canal Reforma aqui também Sempre Que dê uma parceria agora, né não? É só felicidade, viu? Tamos uma parceria aí Sertão Brasil Com Reforma aqui É isso aí Vamos que vamos Vamos que vamos Rosinha agora vai ter um teto, viu? Com certeza Vai ter um conforto melhor pra ela Eu tenho um sonho Antes também tem sonho Com certeza Mas o meu eu posso adiar O dele também Agora o dela nós não podemos adiar mais não Ela tem um sonho E hoje com 105 anos Ela vai realizar o sonho dela Pra você ver, Pedro Sonhar Nunca desiste de sonhar, né? Quem sonha Deus realiza, viu? Então ela Então, ó Isso aí serve de exemplo, viu? Ela acreditou Com certeza 105 anos ela tem Ainda estava acreditando, viu? E hoje a gente estamos realizando o sonho dela Eu fico Eu não sei nem Eu não tenho nem palavra pra falar mais Ele vai nos entregar a chavinha na mão E com certeza Vocês vão ver muito vídeo de vozinha Nessa casinha aqui, ó E graças a Deus eu estou feliz Só Deus salva a alegria que eu estou Eu Primeiramente é a Deus E segundo esse cara aqui Que é um cara humilde Sigam lá o canal dele Que é um cara Dez Eu fico sem palavras pra expressar O quanto esse cara Tá fazendo Tá deixando a gente feliz Principalmente Eu sei que ele está feliz Por nós estar feliz Porque Isso era um sonho dele Em poder ajudar as pessoas E hoje ele está iniciando Um Uma história de Anderson Lima aqui E vózinha, né? E com certeza o conforto dela está chegando Olha aí pessoal Como é que está Graças a Deus Amanhã tem mais vídeo, viu? Com certeza Então muito obrigado E tamo junto Sertão Brasil Reforma aqui E o canal Reforma aqui Com o Clebson Valeu galera Aí ó Cheguei agora da rua Vou pegar uma matéria Que está faltando aí E agora eu vim comer aqui, ó Comida boa é essa aqui, ó Essa é comida boa Caseira, né? Coisa melhor É isso aí galera Vem aqui filmar A humildade desse cara Que não tem Frescura não Vê de baixo, né? Igual eu Humildo também E vocês veem aí, ó Não tem Não tem pra que a gente ser diferente de ninguém não Com certeza Porque quando a gente morrer A gente vai pro mesmo canto Então não tem esse negócio De um ter mais que o outro, não Quando a gente morrer A gente vai pro mesmo canto Então a gente tem que manter a humildade E seguir em frente Viu? E aqui eu digo a você, ó Muitos querem ter uma comidinha dessa aqui, viu? Mas não tem não, viu? Porque é bom, viu? Comidinha do mar É bom demais Só sabe quem Comidinha caseira Mostra aí pra Um feijãozinho Que ele mesmo Ele mesmo colhe aí, ó Olha aí, ó Arroça É bom demais, cara É bom demais, cara O arroz O macarrão É humildade Que Ó É bom demais Que nunca falta na mesa daqueles, né? Que necessitados Porque hoje em dia A gente sabe que tem muita gente Passando necessidade Passando fome Mas que graças a Deus Né? Muitos não estão Mas a gente sabe que o mundo É dessa desigualdade, né? Mas que a gente é grato Por ter Essa comidinha aqui E graças a Deus Agradecimentos a Deus, né? Por o alimento Colocar na nossa mesa O pão de cada dia Vem, vem, dá, vai, viu? Fiz, velho